Eu sou o Paulo Biak e hoje eu vou falar da casa desleixada de Bruna Linsmaier. Desleixada? E esse é outro assunto que bombou junto com a história do Caio Castro, Sabrina Sato, e veio vocês aqui me enxovalharam de... Fala da casa da Bruna Linsmaier, fala da casa da... Não sei nem se é Linsmaier que fala, mas vocês falaram. Pra falar, então eu vou falar. Eu tinha visto esse vídeo há um tempão atrás, quando saiu, sempre acompanho esse tipo de vídeo, e vi ali a casa da Bruna Linsmaier. Lembro que teve um bafafazinho, Diva Depressão depois fez um vídeo... Que eu achei assim... Já viram o cenário da Diva Depressão? Quem é Diva Depressão pra falar da casa de Bruna Linsmaier? A gente vem falando do que é brega, da casa de Caio Castro, e Diva Depressão e tal? Vocês querem fale sobre Diva Depressão? Se você quiser, coloca aqui nos comentários, a gente pode falar, ué. Estamos falando sobre tudo? Agora a gente fala sobre tudo. Mas vamos lá. A casa de Bruna Linsmaier, que é aquela pessoa que eu acho que tem uma presença muito forte, ela é realmente ousada. E a casa dela reflete um pouco que ela é. A mesma coisa do Caio Castro também. A casa do Caio Castro é a cara do Caio Castro. A casa de Bruna Linsmaier é o jeitinho da Bruna Linsmaier, vai. É uma casa que realmente reflete a Bruna. Eu acho que tem o estilo dela ousado. E esse vídeo é quase uma atiração de onda, mas ela tá ali também para chocar. E eu acho muito legal um aspecto dessa ideia, desse conceito da casa de Bruna Linsmaier, que é a história. E a gente fala muito sobre isso aqui. E realmente, ela valoriza as histórias. Eu acho que às vezes ela dá uma exagerada ali, mas é o que ela realmente pensa. As marcas de copo na mesa é um negócio que eu realmente adoro. A gente falou sobre isso, esse final de semana em casa, como é interessante às vezes você largar a mão de ser chato que uma coisa mancha ou estraga, ser materialista, ao invés de você guardar uma mancha de um copo ali, de um vinho que foi daquela história ali que você passou. Depois dá pra lixar? Dá pra lixar? Dá pra refazer? Dá pra refazer? Eu acho que tem todo um exagero ali no conceito, mas ela deixa bem claro a ideia de toda a casa com simples frases, que tudo que está na casa dela tem história. Ou veio de alguém, ou veio de algum lugar, ou veio de uma viagem. Isso eu acho muito interessante, porque geralmente a casa das pessoas são vazias de história, porque você vai numa merdinha de uma loja, assim, de decoração e compra um quadro que você nem sabe a história daquela arte que você comprou, ou aquele desenho que tem a cabeça do Senhor Madruga, ou tem alguma coisa, ao contrário dela, que ela sabe exatamente o que é que está desenhado naquele quadro que ela tem na parede, ou não. Se foi um amigo dela, se foi da família, se foi ela que rabiscou com vinho. Tem uma história, e sua diva depressão falou, ah, aqueles rabiscos lá na parede, que não sei o que é lá dentro daquele quadro, é só rabisco preto. É ao contrário de você ter uma pop art copiada de qualquer lugar, você tem alguma coisa que você sabe de onde veio, qual é a história daquela peça aí, eu acho que é 10 a 0. Bruna Lindsbair é o tipo de pessoa que jamais terá um Romero Brito em casa, mesmo com todo o dinheiro do mundo, ela nunca vai ter. E é por isso e por outras coisas que eu tiro o meu chapéu para a Bruna. Mas vamos falar de estilo, a casa dela é bem clara, tem um estilo handmade, faça você mesmo, não é à toa que no vídeo ela está lá picando legumes, tem uma garrafa de bebida, a coisa é mais solta, descontraída, desconstruída, mais natural, todos os problemas que apareceram na obra ela assumiu, isso eu acho muito legal. Então ela tem um propósito, ela tem uma causa, toda a equipe da construção da obra dela era composta por mulheres, engenheira civil, engenheira elétrica, a mestra de obras, como ela mesmo fala, tem um propósito, tem uma causa. Quando ela chegou nessa casa ela estava eufórica e tal, mas logo ela descobriu que existe uma calmaria ali e Bruna Lindsbair passa isso, ela é uma atriz gente, ela está ali, ela também está ali falando sobre alguma coisa, ela tem um propósito. Agora voltando nesse assunto do problema que aparece e você assume, essa é uma baita de uma dica para você não sofrer, aparecer um problema, assume esse problema, eu acho que o lance, que na verdade às vezes nem é problema, mas o lance é você saber ali sair de uma saia justa e aproveitar para o teu estilo de decoração, que no caso dela é essa coisa mais destruída, desconstruída e assumida. A casa de Alexandre Redkovic também é um pouco desse tipo de pegada e a galera critica para caramba, porque é muita peça vintage, muita coisa assim destruída, porque as coisas destruídas têm história, a casa do Alexandre Redkovic eu acho genial, eu adoro. Tem o lance do pé na parede do balanço lá, que parece que ela realmente vai voar, tem até um meme que ela voa pela janela, eu acho genial, eu adoro esse tipo de discussão, me divirto também e tal, não estou aqui para defender ninguém, só acho que tem muita coisa legal nessa casa, e tem esse meme que é genial, ela voando pela janela. O que é a sua história da casa? Porque quando eu vi a primeira vez eu falei, meu Deus menina, calma, calma filha, filha você vai voar. E daí tem esse lance do pé na parede que fica marcado lá, sujinho e tal, e eu acho que isso levou todas as pessoas a pensar, nossa que porqueira, precisa ter o pé, eu tenho um balanço em casa, eu nunca pensei em colocar, eu nem tenho aquela elasticidade toda para chegar com o meu pequeno pé no teto da parede, mas eu achei interessante. Aí eu estava pensando, ah, precisa ter? Eu entendi assim que foi quase que uma desculpa dela, eu falei assim, ah, eu não limpei aqui para dar entrevista, então eu vou falar que aquilo aqui também é um pouco da história e tal, 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 tal. Mas beleza, tudo faz parte desse conceito das marcas da vida que você vai deixando, as camadas de história, eu acho muito legal isso. E eu acho que ela é, assim como o Diva de Depressão falou, que ela é vibes, ela tem essa vibes meio hippie e tal, meio Liriponga, que tem a ver com esse conceito todo de desconstrução da casa e que eu acho que ali faz sentido, realmente livros no chão e tal, é um saco para limpar, mas a galera se preocupa muito com essa coisa de limpeza. Às vezes é um editorial ali para a coisa da revista funcionar e tal, lógico, se você não tem onde colocar, é melhor colocar numa estante livro, obviamente, mas às vezes ela se mudou há pouco tempo, está ali vivendo aquela casa, então tem que arrastar para lá, a galera ficou falando que aquilo ali é um viveiro de barata, que é tudo muito sujo, tal, 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 tal. Não, a casa ela está desconstruída, ela é uma casa assumidamente natural, de certa forma, ela é orgânica a casa e ela tem essa coisa que daí a galera coloca lá os bichos grilos como o que é mais sujo, eu não concordo. E daí eu acho que a galera taxa essa coisa mais solta como um desleixo e automaticamente ela leva para o lado e que ela não limpa a casa, que daí eu acho que já é uma outra discussão que eu nem vou entrar. Mas eu acho muito legal essa discussão toda, porque é uma discussão de estilo e aí a gente está falando de pessoas, pessoas refletem o seu morar, se elas se sentem bem nessa casa, assim como o Caio Castro se sente bem na casa dele, maravilha, é isso que a gente precisa. E daí essas pessoas entram na sua vida e colocam para a gente a sua história, para a gente se inspirar. Em alguns momentos a gente olha e fala assim, não, não é para mim, e não pode, e tudo bem não ser para você, você fala assim, ah, não é para mim. E tudo bem também criticar, tá tudo bem, pode criticar, pode brincar. Virou grande piada, é isso que a gente está precisando nesse momento difícil que estamos passando, mas eu estou aqui para analisar a construção e o estilo da casa de Bruna Linsmaier, e eu deixo aqui bem claro, eu acho a história toda muito legal. Acho muito legal a historinha da velhinha bêbada, que ela fica na casa, ela lembra, ah, aqui já morou uma velhinha bêbada, então ela ficava, bêbada não, que bebia e tal, viveu grandes momentos, então a casa é cheia de história. E é isso que eu acho muito legal mesmo, e é sempre isso que eu penso. Pô, você vive num apartamento que é lá da década de 30, quantas histórias tiveram nesse apartamento? Quais foram as energias desse apartamento? Então é muito legal. Agora, voltando para esse lance da inspiração e o que ela traz de história, tem uma coisa ali que eu achei muito legal, que eu adoro, que é quando você tira o azulejo e deixa a argamassa e você assume isso. Eu acho que a casa dela tem a ver com isso, assumir coisas. E ela assumiu essa parede com a marcação ali do azulejo retirado, isso é uma coisa que eu já vi na gringa direto e fica muito legal. E uma coisa que eu vou voltar aqui, essa pessoa está lá em cima da curva da tendência, ela não está lá embaixo, ela já não usou todos os clichês, ela está subindo, vai, não está lá em cima, ela está subindo a curva da tendência aqui e ela, de certa forma, dita algumas coisas que podem vir a ser uma tendência daqui a pouco. São chamados trendsetters, para quem não estuda isso, é legal de pensar isso. Ela não está lá embaixo porque ela não pegou os clichês de decoração e veio. Ela tem uma casa bem assim... Fora dos padrões, não convencional, uma casa que tem uma proposta e tem um propósito muito claro. Eu não ligo para os padrões, eu vou fazer o que eu quero, eu não vou fazer uma casa para vocês. É isso que está escrito na casa de Bruna Ginsmayer. E ela é o contrário da casa de Caio Castro, é zero clichê. Então, assim, isso eu valorizo e acho muito interessante a gente poder discutir isso e isso virar meme. Achei demais. E assim, Bruna deve estar cagando para todos nós, assim como Caio Castro também está cagando e assim como Sabrina Sato deve estar cagando com aquela maravilhosa mansão dela. Mas o divertido é a gente poder aqui trocar uma ideia, discutir. Então escreva aqui embaixo o que você acha. Você acha que é que você está ficando doidão. Você gosta da casa de Bruna Ginsmayer e não gosta da casa de Caio Castro. Eu gosto da casa de Caio Castro. Acha ela super legal, tem tudo a ver com ela. Só acho mais clichê. Bruna Ginsmayer, acho mais proposta, gosto de copropostas, gosto de conceito. Então é isso. E você, o que você acha? Você curtiu, achou suja a casa de Bruna Ginsmayer? Achou desleixada a casa de Bruna Ginsmayer? O que você achou? Qual é a próxima casa que a gente pode falar? Deve ter umas casinhas legais para a gente falar? Escreva aqui embaixo. Espero que você goste desse tipo de conteúdo. Qual é a próxima casa que a gente pode dar uma analisada? Vamos chamar assim. Reagindo a casas de famosos. Escreva aqui embaixo qual casa eu posso visitar virtualmente e falar sobre. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal e não esqueça de apertar o sininho das notificações. Espero que você tenha uma belíssima semana. Beijo. Tchau. Tchau.